Poderosas e belas, vivendo como se fossem um sapato e uma prateleira sem nunca poder serem tocadas. Uma princesa Zahard transborda poder e status dentro da torre. Mas vocês sabem o que realmente significa ser uma princesa? Como são criadas e qual o verdadeiro propósito por trás da criação delas e das lendárias armas da série de 13 meses? Hoje nesse vídeo eu vou falar tudo sobre as princesas Zahard e as armas da série de 13 meses. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Gizão Voador e hoje vamos falar sobre as princesas Zahard e a série de 13 meses. Esse foi um dos vídeos que mais me pediram aqui no canal sobre Tower of God. Eu tive todo o cuidado de fazer com carinho, escrevendo o roteiro, parte por parte, pesquisando, relendo a obra. Porque é um vídeo muito importante. As princesas Zahard são um elemento muito importante para a história de Tower of God. Então se você é fã da obra, já deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações e não perder nada do mundo dos animes. Aquele que governa a torre é conhecido como o Rei Zahard. Seu sangue é muito poderoso e devido a isso dizem as lendas que nenhuma mulher aguenta ter um filho dele. As lendas também dizem que a princesa Zahard que juntar todas as armas lendárias conhecidas como a série de 13 meses se tornará a noiva do rei e, consequentemente, a rainha da torre. E realmente o Zahard é muito poderoso, mas grande parte das histórias sobre ele, sobre as princesas Zahard, sobre a série de 13 meses, são tudo história para enganar as pessoas e mascarar as verdadeiras intenções dele. Mas afinal, o que é uma princesa Zahard? Uma princesa Zahard é uma mulher que foi escolhida para servir o Rei Zahard e receber um pouco do seu sangue. Apenas um grupo de mulheres seletos é escolhido para ter esse privilégio e costuma demorar centenas de anos para que uma nova princesa seja escolhida. Essa é uma conquista grandiosa e muito difícil, e existem muitas candidatas querendo se tornar uma princesa Zahard. O sistema de princesa Zahard é cruel. Ele envolve intrigas, traições e disputas entre as princesas e suas famílias. É quase como uma guerra fria, onde os envolvidos esperam uma oportunidade para apunhalar seus rivais. Uma família que tem uma mulher escolhida como princesa Zahard ganha muito poder e influência, e isso pode mudar totalmente a vida de todos relacionados à garota escolhida. Devido ao sangue recebido de Zahard, uma princesa geralmente tem um poder que supera os membros das 10 famílias, e que às vezes pode até bater de frente com um ranker mediano. Além de todo poder, ser uma princesa Zahard traz um status dentro da torre. Ser uma princesa Zahard traz poder, riqueza, influência, tudo isso só pelo fato de ter recebido o sangue de Zahard. Mas além dessas coisas boas, uma princesa Zahard também tem várias restrições. E caso você quebre as regras ou vá contra essas restrições, você pode acabar perdendo a sua vida. Como é o caso da mãe da Anak, que a gente vê ali na história, na primeira temporada de Tower of God. Uma princesa não pode se relacionar com um homem, nem se casar e nem ter filhos. É proibido para uma delas se aliar ou ajudar os inimigos do império, e isso inclui os irregulares. E como última regra, é proibido para uma princesa entrar no 43º andar, o andar da morte, onde não existe um guardião. Como nós sabemos, a mãe de Anak Zahard quebrou uma das regras e acabou sendo perseguida. A sua filha, que carrega o mesmo nome, é considerada uma vergonha para o rei e não é reconhecida como uma princesa Zahard. E por carregar o sangue do poderoso rei em suas veias, é considerada uma ameaça e muitos querem que ela seja eliminada. Se uma princesa Zahard escalar a torre e se tornar uma Hunker, ela tem ali a possibilidade de receber uma das armas da série de 13 meses. Essas armas são lendárias e é muito difícil receber. Se você acha que é difícil se tornar uma princesa Zahard, imagine então receber ali uma arma da série de 13 meses. É muito raro e é muito difícil alguém receber. Inclusive, a última princesa que recebeu uma das armas foi a Yuri Zahard, aquela personagem que aparece na primeira temporada. E isso já faz 500 anos, então olha o tempo que demora para uma princesa receber uma arma lendária. A série de 13 meses é um conjunto de 12 armas e um inventário, criado por um ferreiro lendário da torre. Como eu disse anteriormente, são itens lendários, criados para presentear princesas Zahard. As armas dessa série não são as mais poderosas da torre, mas sem dúvida são um dos itens mais especiais dela. Cada item tem um nome correspondente a um mês e a uma cor e todas as armas são armas de ignição. Sobre as armas de ignição, podemos defini-las como um tipo de arma que tem um poder que é ativado. A palavra ignição faz referência a um motor sendo ligado e assim aumentando o poder da arma. As armas de ignição são refinadas com chinsu e além disso possuem uma alma nelas. Quando a arma é ativada, ela recebe um aumento de força, velocidade e capacidade de destruição. Tivemos uma pequena amostra do poder de uma arma da série quando a Naki liberou o poder da Abril Verde no jogo da coroa. Os itens da série de 13 meses possuem formatos diferentes e poderes diferentes, como por exemplo a Março Negro e a Abril Verde que são armas de rank B, enquanto a Novembro Dourada é uma arma de rank S. Quando duas armas estão próximas e uma delas é ativada, elas meio que ficam agitadas, reagindo à presença uma da outra. Não podemos esquecer também que a ignição da arma depende única e exclusivamente da personalidade da mesma, independente do poder do seu usuário. E agora eu vou contar sobre a origem da série de 13 meses associada à origem das princesas Zahard. Isso daqui é uma parte muito importante da história da torre e eu já vou avisar agora pra vocês. Esse é um spoiler gigantesco, então se você não quer estragar sua experiência de ter a surpresa de assistir ou de ler isso, já fecha o vídeo agora. Vem spoilers dos grandes. Para contar a história da série de 13 meses e do verdadeiro propósito dela ser entregue à princesa Zahard, é necessário voltarmos no tempo na época que o rei estava subindo a torre. Há muito, mas muito tempo mesmo, Zahard começou a sua jornada para escalar a torre ao lado de 12 bravos guerreiros que o acompanhavam. Quando ele atingiu o andar de número 134, ele decidiu parar de escalar e se declarou o rei da torre. Com essa ação, Zahard escondeu a chave que abriria o próximo andar, selando assim a entrada do mesmo. E você deve estar se perguntando, Guizão, o que tem a ver toda essa história com as armas e com as princesas? Calma aí que eu vou te explicar tudo agora. A intenção original de Zahard era em conjunto com seus 12 companheiros, proteger a chave que levava ao próximo andar. Assim, Zahard dividiu a chave do andar 135 em duas partes, sendo que como a dessas partes, foi forjada a série de 13 meses. Porém, houve uma revolta entre dois dos seus companheiros que insistiam que Zahard deveria continuar a escalada da torre. Essa revolta acabou criando uma guerra entre o rei e seus outros dois ex-companheiros. E essa é uma história muito triste, cheia de tragédia, de coisas ruins, mas não é o foco desse vídeo. A gente tem que saber que após essa guerra e esse conflito, o Zahard decidiu que não daria mais os itens lendários para os seus companheiros. Muito tempo após o término da guerra, os 10 guerreiros remanescentes, que se manteram fiéis a Zahard, formaram as 10 grandes famílias. Um desses líderes sugeriu ao rei a criação do sistema de princesa Zahard. Esse sistema força as princesas a competirem entre si pela posse das armas. E corre até um boato que aquela que conquistar os 13 itens da coleção poderá se tornar a rainha e se casar com Zahard. E como eu disse no começo do vídeo, isso na verdade é só uma história de fachada. É só uma história que é usada para mascarar as verdadeiras intenções do rei Zahard. Na verdade, esse sistema não passa de uma forma de ocultar os fragmentos da chave para o andar 135 e manter os itens sob controle direto do império Zahard. É por esse motivo também que existe a pena de morte para a princesa que emprestar ou dar um dos itens lendários que tem em posse. E no fundo, o próprio rei Zahard faria de tudo para que nenhuma das princesas tenha acesso aos 13 itens da série. E se não bastasse que o sistema de princesa Zahard, que é um sistema corrupto, cheio de traições, de intrigas e tudo mais, ainda existe uma maldição rondando a série de 13 meses para evitar que uma princesa tenha acesso a todas as armas. A verdade é que existe uma espécie de maldição rondando a série de 13 meses. Uma princesa Zahard que falhou no processo de se tornar uma princesa e perdeu a vida, acabou virando um fantasma e fez um acordo com o rei Zahard. O acordo permitia que o fantasma possuísse o corpo de uma princesa Zahard que ativasse a ignição de duas armas ao mesmo tempo. Quando uma princesa é possuída, ela fica agressiva e entra em um estado de fúria, atacando e destruindo as coisas que estão no seu caminho. Esse, na verdade, é o fantasma da garota ressentida que não conseguiu se tornar uma princesa Zahard. A possessão do espírito dura uma semana e aqui está a lacuna perfeita para que o rei Zahard impeça qualquer princesa de reunir todas as armas. E como essa possessão deixa as princesas loucas por uma semana, fazendo coisas ruins, atacando pessoas inocentes, o rei utiliza essa lacuna, utiliza essa oportunidade para executar elas, para falar que elas estão loucas e que elas precisam ser executadas. O sistema de princesa Zahard é muito cruel, cheio de poder, intrigas, jogos políticos e sangue. Sem dúvida, ser uma princesa escolhida por Zahard para receber o seu sangue é um fardo gigantesco. E todo esse sistema esconde uma grande verdade da torre, sendo conveniente para Zahard conservar o seu reinado e impedir que a torre continue a ser escalada. Então é isso aí pessoal, o que vocês acham das princesas Zahard desse sistema da série de 13 meses? Comenta aí embaixo e também deixa o nome da sua princesa Zahard favorita. A minha é a Endorse, mas eu gosto muito também da princesa Yuri. Então é isso pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, se vocês gostam de Thor of God, se inscrevam no canal, que aqui sempre sai vídeo sobre essa obra incrível. Muito obrigado pela atenção e até mais.